E Nutella, temos deliciosos churros salgados, barcas e discos com mini churros, sabores tradicionais. Temos churros com sorvetes e também pastéis fritos na hora. A Casa de Churros em Valinhos fica na Rua Luísa Aparecida da La Negra Bracalente, 393, no bairro Ana Carolina, em Valinhos. Aperto de terça a domingo, das 18h30 às 22h30. Entrega de churros e pastéis em Valinhos, só a Gabi Churros faz. Disque churros pelo fone ou zap 99547 0566. Venha para Gabi Churros em Valinhos. Pensou em churros em Valinhos? Pensou em Gabi Churros? Churros tradicionais, vários sabores, doce de leite, chocolate, beijinho, morango e Nutella. Temos deliciosos churros salgados, barcas e discos com mini churros, sabores tradicionais. Temos churros com sorvetes e também pastéis fritos na hora. A Casa de Churros em Valinhos fica na Rua Luísa Aparecida da La Negra Bracalente, 393, no bairro Ana Carolina, em Valinhos. Aperto de terça a domingo, das 18h30 às 22h30. Entrega de churros e pastéis em Valinhos, só a Gabi Churros faz. Disque churros pelo fone ou zap 99547 0566. Venha para Gabi Churros em Valinhos. Se você quer sorrir, é com patatinho. Se você quer gritar, é com patatinho.